Para, mano. Tô zoos. Ô, mas é sério que você quebrou uma banheira de ouro? Quebrou... Só tem uma bomba. Ô, eu fiz um show uma vez que tinha... Não, calma aí. Que que é isso? Foi, a bomba soltou... Não, voltei do show. Fiz um show aqui uma vez no interior. Ah. É... Como chama o lugar? Campinas. Lá na baixa da... Não sei... É que perto, pô. Campinas é 40 minutos daqui. Não, mas o lugar... Ah, tá. Era longe, era afastado. No show tinha... Só eu. Foi assim, bem no começo. Com segurança. O segurança. Doi bêbado. E a Fernanda. E a banda, né? Só... E a banda. Aí um bêbado começou o show. Um bêbado foi embora. Caralho, não aguentou. Só não aguentou esse menino. Não aguentou. Foi embora o bêbado. E o outro bêbado... O outro bêbado da Fernanda estava lá na frente. Ela e o bêbado dele. Ele acabou de beber a lata de cerveja. Jogou no chão, amassou. E deu uma bicuda. Pegou na canela da Fernanda. Pegou na canela da Fernanda. Cortou o segurança. Queria tirar o bêbado. Não, deixa ele ir. Não, 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 não. Larga meu bêbado aqui, ó. Só aí, vai dar dor. Dá uma lata pra ele. Você lidava, curtindo? Tava. Eu acho que eu toquei uma música. Ele gostava muito. Ele jogou a lata no chão. Pisou. Deu uma bicuda. Cortou a canela dela com a lata. Ai, velho, juro. Porque era tirar o bêbado. Só tinha ele e a Fernanda. Mas você já fez muito show assim também? Aquele show cansado? Já. Já fiz muito show horrível. Tem que ter um psicológico muito bom, velho. Porque se eu vou no show que tá ruim, eu falo assim, nossa, ninguém gosta de me ter embora. Tchau, nunca mais não. Na verdade, duro não é som ruim. Às vezes pega, mas só que isso, foda-se, velho. Se tiver gente, você canta até sem som. Só que quando pega público, tipo, dois caras, pra ver se ele é doído. Mas você também já fechou. Você tem que fazer o show, né? Tem que fazer. Tem que fazer. Mas você também já fechou. Você lembra o máximo de pessoas que você já fez show? Cara, já fiz show pra 25 pessoas. Nossa, mano. É muita gente. É muita gente. Não, agora pra ter certeza que o público, filho. É bom, é bom. E o povo agora tá louco, né, velho? Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Só que esse show é tudo história, né, velho? Tudo, tudo, tudo... Na hora ali é ruim que você tá cantando pra pouca gente, mas depois você lembra das resenhas. É engraçado. Acontece tanta coisa, velho. Ah, vira história pra contar. É. Depois que melhora. Mas que porra é essa que ele falou de banheira? Você estourou, hein? História. Explodiu a banheira lá do vizinho lá, meu. Era de ouro? Era folheada, né, pai? Pra que que você fez isso, mano? Eu não sabia que era folheada, não, velho. Como é que foi? Estourar a banheira. É, eu falei da hora de estourar a banheira, porra. É, que foi isso. Caralho. Olha, velho, eu soltei... Era... Como que é? É, fé junina, né? Isso. Aí, lá em Goiânia, a galera gosta de soltar bomba nessa época e... Aquela zona. É, aquela bomba 4, bomba não sei o que, 12 tiros, sabe? Sei. É, língua de fogo. É, Gasporra. Aí, eu... Foi um vizinho meu, me deu a... Me deu um saco de bomba. Aí, eu tava... Eu e ele lá, né? Aí, eu falei assim, velho, não vai estourar essas bombas aonde, cara? Na casa do vizinho, por que não? Aí, tava falando... Tem um campo enorme na casa do pai dele, da mãe dele, ele vai estourar de quem? Na do vizinho. No banheiro. No dentro da banheira. Estou construindo a casa. Tinha acabado, sabe quando acaba? Tá só o brinco. Nossa. Nada. E eu falei assim, vamos entrar na casa aqui pra ver como que tá aí, tipo, as portas tudo fechada, velho. Aí, sem entrar na casa dos outros. É do vizinho. Ai, eu não ia roubar, não. Só aí, eu queria ver. Eu queria dar uma olhada, né, pai? É do vizinho pote, cara. Rapaz, aí tá. Eu fui, tentei entrar, assim, as portas tudo fechadas. Aí, tinha aquela janelinha do banheiro, assim, ó, sabe? Só aquela que abre, assim, de... Sei, fica a meia tela, assim. É. Aí, eu falei, risca aqui, pai. Riscou, eu joguei, ah, bom, fizemos. Só que da janela, caia na banheira, velho. Banheirona, assim, mais bonita a banheirona, tá, mas... Acabou a banheira do vizinho. Eu soltei, foi logo, há 12 dias, pai. Tá, 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 acabou com tudo. 35 mil reais, não é, tem que pagar. Mas como que foi, na hora que... Você tinha quantos anos nessa época? Eu tinha... 11 pra 12. Então, não foi você que pagou. Não, óbvio que não, velho. Você vai ter ficado feliz, né? Não, eles rachou, né, ele e o pai do... Do que deu as bombas. E quem foi o outro? Meu Deus. Um vizinho meu chamava Felipe. Chama, chama, né, não morreu. Não, e aí, no outro dia, o vizinho bateu lá. É, como ele descobriu que foi você e tal. Tinha câmara, pai. Ah! Nossa, mano, você não conseguiu nem mentir. Você não ia contar, né? Não, eu não sei como que fala, mostrando, eu falei, não, não era eu, não. E aí, ele chegou jaloprado no seu pai e falou, e aí? Aí falou, vou ter que... Não, chegou educado, né, chegou só. Então, a notificaçãozinha? A conta só. A conta e a fotinha da câmera. Nossa, mano. Aí pagou, né, fazer o quê? Teu pai não brigou com você, não? Ou ele é sossegado com isso? Não brigou, não. Caralho, que pai foda. Ô, meu filho, para de estourar a banheira do vizinho, viu? Tem que tomar cuidado aí com essas porra aí, ó. Tem gente que perde os dedos com essas bombas. Foi só isso. Só isso. E fez o pix. Paralho, que pai foda, mano. Tem base, cara? Minha mãe te ama. Nossa, cara. Acabado, casado. Minha mãe, se ela tivesse o dinheiro para pagar... Não, se ela não tivesse, eu tinha morrido. Mas se ela tivesse, ela já tinha dado uma surra muito grande, cara. Muito grande. É porque você é pai sossegado. É, tem ema, tem boi. Você aprontou muito.